Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvida de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à química do Enem. Se você quiser conhecer esse e outros cursos do canal do Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem os links dos cursos, tá bom? Se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar um like no vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que você possa ajudar os seus amigos e também estar ajudando aqui no crescimento do canal. Qual o número de mol em 20 gramas de gás nitrogênio? O gás nitrogênio tem a molécula N2, ou seja, nós temos dois átomos de nitrogênio ligados entre si para formar aí o gás nitrogênio, a molécula do gás nitrogênio. E a gente, a partir da fórmula molecular do N2, a gente consegue descobrir qual é a massa molar do gás nitrogênio. E você pode se perguntar, mas para que eu vou calcular a massa molar? Massa molar, pessoal, ela faz uma relação, a massa molar faz uma relação de gramas por mol, ou seja, a gente está relacionando a massa pelo número de mols. E aqui em cima, o que o exercício pede para a gente? Ele fala qual o número de mol em 20 gramas, ou seja, é para a gente relacionar o número de mols com uma massa em gramas. Então, a gente vai calcular a massa molar para a gente começar a fazer o cálculo da regra de 3. A gente poderia fazer esse cálculo também pela fórmula do número de mols. Então, nessa videoaula, eu vou fazer das duas formas. Vou fazer por regra de 3 e vou fazer pelo número de mols logo depois, tá bom? Mas, de qualquer forma, você sempre vai ter que calcular primeiro a massa molar. Massa molar para o nitrogênio, você vai fazer o seguinte. Um átomo de nitrogênio tem uma massa atômica de 14 unidades de massa atômica. Aqui nós temos dois átomos de nitrogênio dentro dessa molécula. Então, você multiplica essa massa por 2 para saber a massa da molécula, que nesse caso será igual a 28 unidades de massa atômica. Esse 28 unidades de massa atômica é o que a gente vai chamar de massa da molécula, ou massa molecular. Só que a gente não trabalha com a massa molecular. A gente trabalha com a massa molar, que é 1 mol de cada molécula. Aqui eu só tenho a massa de 1 molécula. Para mim saber a massa de 1 mol, eu multiplico isso por 1 mol. Numericamente, vai dar a mesma coisa. Vai dar 28, só que a unidade de medida muda. Ela vai para gramas por mol. Ou seja, 1 molécula de nitrogênio pesa 28 unidades de massa atômica. 1 mol de moléculas de hidrogênio pesam 28 gramas para cada mol. Ou seja, a gente tem 28 gramas de gás nitrogênio em 1 mol do gás nitrogênio. A gente pode fazer essa relação dizendo que 28 gramas de N2 a gente tem em 1 mol de nitrogênio. Agora, o exercício pergunta qual o número de mols, ou seja, qual o número de mols, é x mol, eu não sei, certo? Em 20 gramas, qual o número de mols que a gente vai ter em 20 gramas de N2. E vamos fazer esse cálculo a partir de uma regra de 3, onde ocorrerá uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar pelo 28 e o 20 vai multiplicar por 1. Então, eu vou ter x vezes 28, que é igual a 20 vezes 1. x vezes 28 é 28 multiplicado por x, que dá na mesma. E 20 vezes 1 é igual a 20. Aqui, eu vou pegar esse 28 que está multiplicando pelo x e passar para o outro lado da equação, dividindo ele pelo 20. Ele estava multiplicando, quando ele passa pelo outro lado da igualdade, ele tem que passar fazendo a operação matemática inversa da multiplicação, que no caso é a divisão. Então, eu vou ter que x é igual a 20 dividido por 28. E aí, a gente só tem que fazer essa continha. 20 dividido por 28. O problema é que 20 é um número menor do que 28. E para a gente poder fazer essa continha de divisão, o que eu vou precisar fazer? Aumentar esse 20. Multiplicando ele por 10, eu acrescento um zero aqui. E para compensar esse aumento desse zero, você na resposta aqui do quociente, você coloca um zero e uma vírgula. Agora, 28 vezes quanto chega mais próximo de 200? 28 vezes 7 é o mais próximo que dá para a gente chegar. Vamos ver quanto é que dá? Olha só, 7 vezes 8 vai dar 56. Aí, eu tenho 7 vezes 2, que é 14. 14 mais 5 é 19. Então, vai dar 196. O mais próximo possível que deu para chegar aqui. Agora, a gente vai ter 0 menos 6. Eu vou colocar logo aqui 10, 9, que vai ser 1. 10 menos 6 vai ser 4. 9 menos 9 é 0. 1 menos 1 é 0. Por enquanto, a gente tem como resultado 0, 0, 4. Só que esses 0, 0, 4 aqui são dois zeros à esquerda. A gente pode até desconsiderar eles. Eu posso aumentar um zero aqui, sem problema nenhum. E fazer a multiplicação. Aqui, a gente não precisa acrescentar vírgula mais nada quando eu acrescento esse outro zero, porque a gente já fez isso antes. Então, vai ficar da mesma forma que estava. Agora, 28 vezes quanto dá mais próximo de 40? Ou chega em 40? Ah, só vezes 1 mesmo para chegar a ser 28. Aí, vai ter um resto aqui. Só que aí não importa mais para a gente. Esse 0,71 já é o suficiente. Essa ponta de dividir vai longe até acabar. Bom, então, 0, 7, 1 pode ser a nossa resposta. X é igual a 0,71. Esse X é número de mols, né? Então, você coloca aqui 0,71 mol de N2. Tudo bem? Então, em 20 gramas de nitrogênio, a gente vai ter 0,71 mols do gás nitrogênio. Basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar este vídeo em suas redes sociais para que seus amigos possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.